Família, vamos ver o que vai rolar hoje aqui no draft, já com o Ronaldinho Gaúcho, mano. O problema é que não tem a ponta esquerda dessa bendita Tátia que eu peguei. Por que eu não peguei uma Tátia com ponta, né, mano? Mas aí não ia aparecer o Ronaldinho, aquela coisa, né? Não dá pra ganhar em todas. Olha só, será que o Lundberg vai jogar hoje, nosso time? Que ele sempre aparece, mano. Eu acabo que... sempre tiro do time. O problema dele é... Uh, rapaz. Calma, rapaziada. Calma. Deixa o like, o Pelé e o Ronaldinho Gaúcho aqui. Só falta vir o fenômeno. Aí a gente vai esculachar aqui, velho. Ah, tentamos, né? Tudo bem, tudo bem. Tentamos. Vou pegar aqui o cara do Clube Brugge. Rapaziada, como eu falei, o like, a inscrição é importante. Por favor, faça a sua parte. FIFA 22, 23, na verdade, tá chegando. Vamos com tudo. E outra coisa da hora, rapaziada. Vocês estão ligados que estou postando lá no meu canal secundário vídeos de futebol, jogos alternativos e o FUTMEM. Então, vamos para tudo quanto é lado. Só vamos, tá? Só vamos. Vocês ajudam demais. Eu peguei ali, vocês viram, né? Eu peguei o San Max Man. Poderia ter pego o de bala, né? O de bala era 96. Eu acho que eu deveria ter pego o de bala, na verdade. E agora eu me dei mal. Vou pegar o Niles. O entrosamento está meio zoado, mas a gente vai ter que tentar arrumar isso aqui. Tá? A gente nem precisa de um entrosamento 100%. Se a gente ficar com o entrosamento dos jogadores aí acima de 5, né? Já ajuda demais o entrosamento individual. Até me embalaquei aqui para falar. Tá difícil falar. Pegar aqui o melhorzinho deles. A gente tem um time com um ataque muito bom, né? Todos os jogadores ali excelentes no ataque. Agora a gente começa a montar a zaga. Hum. Pô, militão, né? Não tem jeito. Vamos de militão. Poderia aparecer, velho. Deixa eu ver aqui quem. Esse Gomes está vindo direto, né? E agora eu me arrependi realmente. Por que eu não escolhi o de bala? Está vindo um monte de olhador no campeonato italiano. Que droga. Na direita temos campeonato inglês. Temos aqui campeonato alemão. Eu vou pegar. Tem campeonato espanhol também. Vou pegar o campeonato espanhol. Não gosto muito dessa cartinha, mas a gente precisa um pouquinho de entrosamento. Então a gente vai fazendo um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Olha o rolição aqui. É isso mesmo. O cara que joga no futebol alemão. Temos aqui, ó. Mais um italiano, hein? Eu acho que a gente vai de italiano mesmo. Tem o rolição. O senhor rolição quer vaga, mas o Spinazzola também quer. E no gol? Um Icon seria perfeito. Ai, espera aí. Pickford não vai dar nada. O Sommer também não dá nada. Pô, mano. Me dei mal no goleiro, como sempre. Esse é o grande problema, né? Então vamos pegar o melhor goleiro aqui, já que não vai mudar nada de entrosamento. 92. Com 73 de entrosamento, a gente tem o senhor Ronaldinho Gaúcho aqui no banco ainda, tá? Vamos ver o que vai rolar nesse banco. Mas o time titular tá legal. Ó, a gente olhando o entrosamento geral da galera, tem alguns jogadores maus aqui, né? Tipo o Militão tem 4, o goleiro tem 4, o Palinha tem 4, o atacante aqui e o Lundberg. Começar então com o zagueiro lateral reserva. Puts, deu ruim, rapaziada. Olha, confesso que eu nem sei quem escolher. Pegar qualquer um mesmo, a gente nem vai utilizar esses caras aí, velho. Não tem como. Tem, tem. Ó, Varane até interessante o Hakimi. Não, Hakimi não, Varane. Pô, mano. Tá complicado. Puts, tá complicado aqui, hein? Tá complicado, rapazes. Deixa eu trazer o Varane pro time. Não quer dizer que ele vai jogar, tá? Porque, mano, tá zoado aqui. Quem sabe agora o goleiro reserva e dá uma salvada. Que isso, Donaru, mano? O problema é que não vai encaixar com ninguém, né? O Navas também não encaixa. Esse aqui, pelo menos, encaixa com o Gomes, né? Acho que vai ter que ser isso. Não tem pra onde fugir, não, mano. Não tem muito pra onde fugir aqui. Ou a sorte é tirar um Marquinhos depois na frente. Mas vai que a gente não tira um Marquinhos? É, vou garantir um pouquinho de entrosamento, vai. Um pouquinho de entrosamento aqui pra zaga já ajuda. Deixa eu virar esse atacante aqui, porque aquele outro vai sair, provavelmente. Aqui esquece, tá? Tá, lixo. Vamos lá, de novo. Agora esperamos coisas melhores. Interessante. Robertson. Podemos encaixar ele ali no lugar do Palinha, né? Por que não? Ó. Mais três pontinhos. Já ajuda, né? Já ajuda. Tá saindo um time aí meio misto, é verdade. Eu precisava de um meio campo ofensivo melhor que o Lumberg e um atacante. Só pontas, né? Aqui quebrou. Até o Dzeko aqui ajuda, hein? Por incrível que pareça. Até o Insigne aqui ajudaria, mano. E tem uma res também, né? Pensando em entrosamento de novo, hein? Ó. Só pra ganhar um pouquinho ali já ajuda também um pouquinho. Cara, vamos ver. Reta final. Reta final. Tem aparecido direto esse Reina, né? Ele é bom, mano. Tem um som também. Vamos de Reina. O Ronaldinho Gaúcho vai entrar no lugar do Lumberg. Tá decidido. Não tem jeito. Opa, 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 opa. Pera tudo, para tudo, Debruninho. E o Álvares? Rapaz do céu. Esse Debruninho aqui não vai me ajudar em muita coisa não, cara. O Álvares no ataque no lugar do Zeco já ajuda, né? Tudo bem que eu tenho outro 92 ali. E agora? Mas o Álvares é apelão pra caramba, né? Essa cartinha dele é sacanagem de apelona, né? Tem um ritmo ali, mano, fenomenal. Finalização. Vou pegar o Álvares. Debruninho, gosto de você, mas desculpa. Não vai rolar pra você. A gente deixa ele no banco e a gente bota ele no lugar do Dezeco. Agora é a reta final. Vamos de Sterling. O que vai vir mais aqui? Ah, 78. E pra fechar, um... Oxi, do nada o Manetotts. Obrigado pelo presente. Muito obrigado. O que vai acontecer aqui, rapaziada? A gente vai sofrer com alguns entrosamentos. É verdade. Não tem muito o que fazer, tá? O destaque é Ronaldinho e Pelé disparado. Não tem jeito. O Ronaldinho e Pelé não tem como descartar esse draft. Tá? Tem algumas outras cartinhas muito boas. Porém, o trozamento vai pegar, né? Ó, quem que vai sofrer? Militão e o Lundberg. Mas o Lundberg eu vou tirar. O Militão eu não queria tirar. Então eu tenho que tentar... Pô, esse lateral direito também é sacanagem de ruim, né? É isso que eu parei pra pensar agora, mano. Esse lateral direito aqui não dá não, hein? Ó, foi pra 93 a classificação, tá vendo? Enfim, a gente vai tentar jogar assim mesmo, tá? Com esse lateral direito aqui péssimo. Tentar agora um... Ah, mano. Opa, Simeone vai ajudar. Ih, ajudou muito. Ajudou muito. É isso. Militão foi pra 5 de entrosamento. O nosso entrosamento foi pra 86. Ah, até que o soco já era, seria melhor, tá? Mas aí eu prefiro deixar o Militão ali sem perder pontinhos preciosos. Então pegamos aí o Simeone. Tá aí. 93. Time forte. Temos Pelé e Ronaldinho Gaúcho. Essa dupla vai jogar juntos. Opa, pegamos o cara que tem um Ginola 98. Vamos ter que segurar ele aí, hein? Bora fazer a troca. Então só o Lundberg vai sair. Vamos de Ronaldinho Gaúcho. Pô, dá pra usar esse mané depois. Ah não, Álvares também. Quase que eu esqueci do Álvares. Vem pra cá, Álvares. Pô, a gente tem um ataque muito rápido, mano. Né? O Max Mann e o Álvares ali, ó. É uma boa dupla. Vamos ver aqui o que vai ser, mano. Ultimamente tem pegado jogos difíceis na primeira partida, cara. Aí, boa. Aí, ó. O Max Mann, ele brinca, mano. Ele é um monstro. Já botou pra dançar aqui. Ó. Que isso. Substituições aí feitas. Vamos ver aqui no escanteio. O cara tá com uma Odin, é isso? Ah, o Ginolali. Voltou no Pelé. Ô, Pelé. Opa. Ai. Se empolgou demais. Cara, aqui é o nosso ponto fraco. Esse lateral direito ali é péssimo. Vamos ver se ele vai dar conta. É o Xarai ainda, mano. É o Xarai quadrado. Coitado. Meu pai amado. O goleiro tava comendo uma mosca. Tá muito do gigante. Que viagem do goleiro. Ele tava perdidaço. Vocês viram? Tomamos um golaço. Mas o goleiro ali contribuiu, hein? Pô, meu goleiro. Aí tu tá de sacanagem, né? Poxa, o cara caiu ali. Ai, no lateral. Bora, Pelé. Pelé conseguiu escapar. Pô, Pelé. Aí, pô. Ninguém se posicionou pra receber o passe do Pelé, né? Eu fiquei driblando que nem um maluco. Vai, Álvares. Ai, catou o goleiro. Não, meu goleiro. Tá maluco. Que susto, mano. Ele quer fazer gol bugado, família. O tempo todo nesse gol bugadinho. Então tá. Boa jogada. Ai, que defesa, mano. Que isso, mano? Só vai fazer gol assim e meu goleiro tá mal posicionado em todas. Faz o gol. Ah, golaço. Golaço. Acabamos de empatar, rapaziada. Vamos fazer uma doideira? Eu só tenho um cara ofensivo aqui atrás. Olha o que eu vou fazer, tá? Vou trazer o Robertson pra lateral esquerda. Spinazzola vai pra direita. O Suárez vai sair. E a gente vai botar simplesmente o Mané aqui. E aí, toma pro jogo. É isso. Boa bola, hein? Boa jogada. Ah, o Ronaldinho bateu prensado, mano. O Ronaldinho bateu prensado. Inclusive, acabou o primeiro tempo e o Ronaldinho foi um pouco sumido. Tava um pouco sumido esse primeiro tempo. Vamos ver no segundo aí. Bora lá no segundo tempo. Boa roubada, Pelé. Ó o Max, mano. Solta o pé. Ai, mano. O goleiro que fez uma defesa agora é incrível. Descantei. O Manézinho que tá pra cabecear. Ele é baixinho, né, mano? Ih, rapaz. Só tirar, hein? Boa. Ó o Mané. Ai, quase, velho. Bora lá. Falta. Vai, solta o pé. Golaço. Deixaram o Livre no meio. Toma, Niles. É, vira, vira. Conseguimos virar, mano. Só tava dando a gente já, né? Essa é a verdade. Vou jogar ela de novo. Ó o do outro lado. Ah, cruzou mal, né, mano? Era um cruzamento mais forte, mais direto. A bola demorou pra chegar. E agora? Ai, ai, ai. Vai, Militão. É teu. Boa. Ele sempre vem nessa jogada de chutar colocado, mano. Ele mexeu no time dele. Vamos ver como é que vai se comportar o nosso time com essa mudança aí. Boa. Não. Um passe boba assim não pode errar, mano. Pode acabar com a gente. Pô, mano. Ele tem um Ginolá lá. Se ele encaixar um ataque com o Ginolá... Aí, ó. Isso que eu tô falando. É perigoso. 98, mano. Ele é muito forte. Bom, o Ronaldinho botou na frente. Cruzou bem. Ai, ai, ai. Boa jogada. Ai, tá impedido. Ia botar na cara do gol, mano. Essa bola passou, hein. Ele só faz isso. É bizarro. O tempo todo assim. Pra acabar a partida, vencemos. 2x1. Poderia ter sido mais, vai. Ih, o cara bugou o jogo no final, ó. Eu acho que ele desistiu. Tirou o cabo da conexão. Sei lá, mano. Ele fez alguma coisa pra bugar o jogo no finalzinho. Ficou super travando, ó. Cês tão vendo aí comigo. Porém, não teve jeito. Vencemos. O time ficou bom no segundo tempo, cara. Mesmo muito ofensivo. O gol dele fez milagres ainda. Vamos fazer mais uma partidinha, vai. Eu pensei em começar com o Ronaldinho Gaúcho já titular. Mas, olha. O entrosamento dele fica 3. Aí quebra. Então, eu prefiro deixar o Lundberg com 3. Ih, rapá. O ataque dele é rápido. O time é bom. O time tá bom do cara. Vou fazer o seguinte, hein. Vou deixar o Lundberg por enquanto jogando. E vou botar só o Álvares. Ah, eu vou fazer aquela troca também que eu fiz, ó. Ah, quer saber? O Lundberg vai jogar de volante e o Ronaldinho já vai entrar também. A gente fez uma troca maluca. Entrou o Álvares, o Ronaldinho e o Lundberg foi pra cá. O ataque dele ali é muito rápido. A gente tem que tomar cuidado. Vai, Maxman. O cara tirou. Quase que a gente consegue. Deixa ele correr, não. Ah, mano. Que isso. Vai sobrar pra ele ainda não é possível, mano. A gente foi tirando a bola, dando o bote, dando o bote. Ele foi ganhando nos trancos e barrancos. E depois ele fez o cruzamento ali e ainda acertou o meu jogador e sobrou pra ele. Impressionante, cara. Impressionante. Boa bola. Solta o pé. Ah. Bora. Vai, Gomes. Faz pra gente. Não deu. Boa jogada. Descantei. O Ronaldinho que vai. Uh. Ronaldinho. Improvável, mano. A bola pegou no jogador dele que tava ali na linha, né. Tava ali na linha, pô. Cara, o Ronaldinho deu uma cabeçada ali meio estranha. Mas deu certo. Tudo igual. Boa jogada. Ó o Ronaldinho. Cruzou do outro lado. Bola perigosa, mano. Boa jogada. Opa. Epa. Pegou o Pelézinho ali. Foi pênalti, pô. Quer dizer, foi falta pênalti. O cara já quer um pênalti. Bora, Ronaldinho. Tenta aí, cara. Ah, briga, briga, briga. Quase. Boa bola. Boa bola. Golaço. Maximã, mano. Só deu uma paradinha. O cara passou que nem uma bala. E ele bateu bem. Golaço. Dois a um. É vira, vira. Acabou o primeiro tempo. Vou continuar sem mudanças, hein? Não vou botar o Mané, não. Esse jogo tá mais complicado. O cara joga melhor. Não vou deixar ele tão ofensivo. Se eu precisar, eu boto o Manézinho aí. Começou. Vai. Segundo tempo, rapaziada. Boa jogada. Golaço. Golaço, mano. Alvas. O Pelé brincou. O Pelé brincou. Mano, o que o Pelé fez ali não tá no papel, não, mano. Brincou. Foi um gol estilo em FIFA, né, mano? Um gol nada a ver. Mas, enfim, foi um golaço. Ai, não é possível que o goleiro tomou um gol desse. Mano, a bola tava na mão dele. Mano, inacreditável, mano. Na moral. Na moral, mano. O goleiro saiu na bola e não quis pegar ali de propósito. Depois a gente vai ver esse replay aí, porque foi um gol ridículo. Pô, parece que o FIFA queria dar o gol pro cara, mano. Na moral. Vai, Ronaldinho. Faz. Pronto. 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 Pra ficar dois de vantagem de novo. Quatro. Ronaldinho e Pelé jogando muito nesse jogo, né? Bola pro Álvares. Será que ganha? Quase, 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 mano. O Álvares é muito rápido. Bom jogado. Vai. Ah, perdeu, mano. Meu Deus. Opa. Opa. Lá vai o Max Man. Oh, ele perdeu ali, mano. A bola. Que pena. Será que vai dar tempo de fazer mais um? Oxi. A bola colou no pé do Ribeirinho, mano. Sei lá o que aconteceu ali. Mas não foi possível. Quatro a três. Vencemos mais um jogo. Mano, o Ronaldinho e Pelé não tem jeito. São apelões demais, né? Não tem. Ah, mas vamos ver o replay daquele gol que eu tomei lá. Que eu fiquei pistola. Vamos ver. Ó, foi esse gol aqui, ó. Ele recebe na ponta. Quem é esse cara aqui, mano? Que fez o cruzamento. Vamos ver aqui. De Natale. De Natale. Tava com um time super apelão. Cheio das cartinhas mutantes e absurdas. Olha o cruzamento. Beleza. Olha o goleiro. Mano, por quê? Era do goleiro, tá ligado? A bola veio de muito longe. Não foi tão forte assim. Era do goleiro. Ele vai na bola. Ele tira a mão. Olha a mão direita dele encolhendo ali, ó. Tipo assim. Vai. Faz o gol, filhão. Inacreditável, mano. Sem contar esse último gol também. Ó. Olha isso, velho. Também não acreditava. O goleiro tinha pego. Voltou colado no pé do Ribeirinho. Enfim, galera. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Vários gols estranhos. Mas vencemos as partidas. Tamo junto. E até mais.